Olá irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Alvorecer, o programa da Igreja Assembleia de Deus do Tempo Central em Caratinga, Minas Gerais. Somos gratos a Deus pela sua vida e louvaremos juntos o nome do Senhor que é digno de toda honra e de todo louvor. Nós vamos estudar hoje a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. E nós vamos agora começar o comentário dessa introdução. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos estudar a lição do segundo trimestre de 2020, a lição de número 4. E só para lembrar, estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Hoje estudaremos a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. O textual dessa lição está em Efésios capítulo 1, versículo 17 e está escrito assim. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 17. A nossa leitura bíblica em classe ainda está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. E nós vamos começar a nossa introdução e o discorrer dessa lição. Nós vamos aí falar desse capítulo 1 ainda de Efésios. Estou aqui com o professor Joás mais uma vez. Professor, é bom ter você aqui conosco. E mais uma vez eu vou citar que nós ainda estamos no capítulo 1 de Efésios. É, você vê, quarta lição, capítulo 1 ainda. Deve ser algo muito profundo essa carta. Impressionante, né? Interessante que na leitura bíblica em classe eu falei ainda no capítulo 1, porque já é a quarta lição, nós estamos no capítulo 1 ainda. Mas vamos lá, vamos lá, né? Vamos trabalhar essa lição aí. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, do versículos 15 a 16. Oração intercessória, versículos 17 a 19. E confissão de louvor e exaltação, versículos 20 a 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina. Bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Professor, eu começo a ler essa introdução aqui e falar que esse capítulo 1 é de uma profundidade extraordinária, né? Paulo já ensinou tanta coisa pra gente aqui na lição passada. Nós falamos sobre eleição e predestinação. Já falamos da importância da chamada do cristão. E agora nós vamos falar dessa iluminação, ou seja, da luz que é jogada na nossa mente, né? Que a gente consegue enxergar o evangelho e ver essas bem-aventuranças, ver essa revelação da glória de Deus em Cristo, que veio de encontro com a nossa vida. É isso mesmo, né? Quem anda com o Cristo tem uma sabedoria, né? É capaz de discernir coisas que as outras pessoas não são capazes, né? E essa capacidade vem pela atuação do Espírito Santo, né? Ele dá esse discernimento, esse entendimento, né? Pra que a gente saiba a esperança da nossa vocação e saiba discernir essas coisas, esses presentes da graça, né? Então, o cristão, ele é iluminado nesse sentido, né? De ter um conhecimento que as outras pessoas não têm, né? Tem um escritor, se não me falam a minha morte, que é João, ele fala que nós temos a mente de Cristo. Isso. É nesse contexto aí também, né? Mente de Cristo é isso aí, né? Sabe coisas que outros não sabem, né? Enxerga coisas que outros não enxergam, né? Tem entendimento, né? E é interessante que você vê Salomão, por exemplo, e fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quem teme a Deus está sempre diante de Deus, está sempre se aproximando de Deus, né? E está sempre em direção, né? Voltado pra Deus e em contrapartida, né? Um escritor que eu gosto muito, ele disse que quando tem mil passos entre você e Deus, Quando você dá um passo, Deus dá os outros 999 que faltam, né? Então, alguém que está sempre buscando a Deus, né? É impossível que essa pessoa não seja tocada nesse nível de ter a sua mentalidade mudada, né? Está na moda hoje falar de mindset, né? Isso é que é mindset poderoso, né? É, a mudança de comportamento, a mudança de mente. Isso é muito interessante. Então, nós vamos estudar nessa lição de hoje, três capítulos, como a gente sempre fala na nossa lição, né? A esperança da vocação e as riquezas da glória, sobre a excelente grandeza e força do poder divino, E o capítulo terceiro, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nós vamos falar aqui exatamente da iluminação, ou seja, da ação do Espírito Santo na nossa mente, Para que entendamos e compreendamos a vontade, a perfeita vontade de Deus. A lição nossa, basicamente, é isso. Isso. Vamos lá. Ponto 1, ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Olha bem, quando a gente fala isso, a ação de graça, Paulo já começa a sua carta aos Efésios, Louvando a Deus por esse beneplácito de Deus a nosso favor. Isso é de uma profundidade incomparável. É, você vê uma oração aí intercessória, mas ela é precedida de ação de graça. Eu lembrei de um texto de Gálatas 4,19, é o mesmo escritor, né? Ele diz, é bom, no verso 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele é esse pastor zeloso que resgatou a ovelha perdida, e enquanto essa ovelha não estiver no caminho, não estiver aquela ovelha, aquela senhora ovelha, ele vai sofrer com ela. Ele está falando de uma comparação de dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós, até que essa ovelha esteja madura no andar com Cristo, ele que resgatou essa ovelha, ele está sofrendo. Então ele é esse tipo de pastor. E quando ele começa esse trecho aí, ação de graças, oração intercessória, é por causa desses crentes efésios. Então ele, se você fazer esse paralelo com outras cartas, você percebe que ele é muito sincero nisso aí. Essa ação de graça, essa oração intercessória, parece que ele está sempre diante de Deus, lembrando de cada irmão. Eu não tenho dificuldade de pensar que ele cita até cada um pelo nome, quando ele faz essas orações aí. Professor, para a gente encerrar esse tópico 1 aqui e passar logo para o 2, eu fico pensando o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, vamos falar assim, o Saulo de Tarso antes da conversão e o Paulo pós-conversão, depois que ele conhece a Cristo. A mentalidade dele mudou, o mindset dele mudou mesmo, o poderoso mindset mudou. E o interessante é que Paulo, como fariseu, ele não entendia na íntegra essa vivência cristã, essa operação do Espírito Santo na vida dos irmãos. Depois que Paulo aceita, tem a conversão e aceita o Evangelho, que Cristo transforma a vida dele, a mentalidade de Paulo mudou toda com relação em concepção, quem era Deus, quem era Jesus, qual a ação do Espírito Santo. E ele conduz os seus leitores, o Espírito Santo através dessas cartas paulinas, principalmente dessas que nós estamos estudando, conduz os seus leitores a um conhecimento, isso que eu queria falar, conhecimento. Me parece que isso aí já era parte da personalidade dele, ele era um sujeito zeloso. Pelo zelo que ele tinha pela lei, ele chegou a perseguir os cristãos e participou da morte de alguns. E parece que isso faz parte da personalidade dele. Quando ele vem, quando ele é iluminado por Cristo, quem entende o trocadilho, o que aconteceu ali na estrada de Damasco foi isso, ele foi iluminado. Verdade. E quando acontece isso com ele, os traços de personalidade, as coisas da personalidade dele, que eram usadas para o mal, agora estão revertidas em bênção na vida daqueles que se relacionam com ele. Esse Shaul, esse Saulo zeloso aí, você vê o zelo dele cuidar, ele não me canso de fazer menção, fazendo menção de voz nas orações. Esse homem é zeloso pelas ovelhas, ele é zeloso por aqueles que ele alcançou para Cristo. Interessante, professor. A gente passou já para o ponto 2, nós estamos falando aqui sobre a esperança da vocação, que é o ponto 2. Mas só um outro detalhe aqui, é que o mesmo escritor Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos ondas para eles não verem a luz do Evangelho. Então sim, quando a gente vê essa iluminação, essa revelação de Cristo na vida dos irmãos, mas vê em contrapartida o adversário de nossas almas, querendo cegar o nosso entendimento para que a gente não conheça, voltamos a falar, o conhecimento de Deus se dá através da palavra, e quando a gente tem esse conhecimento, o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, e a cada dia ele vai revelando coisas profundas, e a gente passa a conviver, a relacionar melhor com Deus e com nossos irmãos. Acho que a base do Evangelho é essa, né? É, por isso que Paulo ora nesse sentido, né? Para que sejam iluminados, né? E assim, a sequência aqui dos textos, você vê que essa iluminação, ela tem consequências, né? Quanto mais iluminado nos termos que ele usa aqui, mais a fé e o amor vão andar juntas. É, o doutor Rousseau Shedd, ele usava essa figura, ele falava que fé e amor são duas faces da mesma moeda. Alguém diz que tem fé, para você saber se essa fé dele é efetiva, você olha para as práticas dele, se essas práticas estão envoltas de amor, né? Então essa fé, é verdade que ele tem fé, né? Ele não está só dizendo da boca para fora, né? E o contrário também, se alguém, você vê alguém fazendo alguma coisa, você vê amor naquilo, naquilo que a pessoa está fazendo, você pode ver que repara mais de perto que é uma pessoa de fé. Verdade, verdade. Então o Rousseau Shedd tinha muita razão, né? E é bom, né? Dá até saudade, né? Ele é bom, ele é bom. Tinha duas faces da mesma moeda. Ele é muito bom. Tem vários comentários dele, inclusive a Bíblia, né? Que é muito bom, é uma recomendação muito boa, né? É. Muitos comentários. Vamos lá. Sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Já falamos muito sobre isso também. Mas descobrir qual é a vocação não é um negócio fácil, não, né? É difícil, viu? A pessoa tem algumas pistas, né? No decorrer da caminhada, né? Mas com essa iluminação que Paulo clama ao Senhor, né? Para esses crentes efésios, isso vai ser muito menos doloroso, muito mais prático, muito mais... Muito melhor, vai acontecer muito melhor. E nós não estamos falando aqui, professor, de uma aptidão natural, né? Isso não, nós estamos falando de uma vocação espiritual. Aquilo que nós somos chamados para exercer no corpo de Cristo, no reino. Em favor do reino, no crescimento do reino. E é bom a gente lembrar também que o Espírito Santo, falando aqui para os nossos ouvintes aqui, tá? O Espírito Santo, ele foi dado à igreja para impulsionar a pregação do Evangelho. Isso é um fato. Não é para a gente comercializar, não é para ganhar dinheiro, não é para nada disso. A dádiva de Deus, o Espírito Santo, né? O penhor do Espírito Santo, a descida, a efusão do Espírito Santo, ela foi concedida à igreja para impulsionar a pregação do Evangelho. E isso é uma coisa que a gente tem que destacar também. A vocação é sempre por causa do outro, né? Eu tenho vocação, né? Digamos, eu tenho vocação para a música, né? Então, a minha música, ela tem que ser em prol do outro. Não em meu benefício próprio. Verdade. É lógico que quando você beneficia outro, isso retorna para você de alguma forma, né? Você planta, você colhe, não tem... Isso aí é lei da vida, né? Verdade. Mas a vocação no reino, ela é sempre em benefício do próximo, é sempre em benefício do outro, né? E é bom quando a gente fala isso, assim, de viver em função do outro, é exatamente o que Paulo vem trazendo nesse contexto cristão. Sim. Pois bem. Vamos falar do ponto 3. As riquezas da glória e da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória e da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Olha bem, nós já falamos sobre tudo isso nas três primeiras lições. Agora nós estamos refrisando. Riqueza da glória e da sua herança. A gente vê muito essas frases motivacionais, é uma coisa, assim, que está em evidência hoje. Mas o falar sem o agir não resolve nada. Mas quando a gente olha para a vida de Cristo, para a vida do apóstolo Paulo e de tantos outros homens, como Pedro, Paulo, João e tantos outros que dedicaram a sua vida, que gastaram a sua vida em prol do reino, a gente vê isso aqui na própria, vamos falar assim, na sua própria execução. A gente vê não simplesmente a falácia, mas a gente vê a execução. E quando a gente fala dessa riqueza da glória, é aquilo que você falou agora no início, você falou agora no tópico anterior. Quando a gente vive em função do outro, quando o evangelho entra em nós, a gente passa a viver em função do outro, a gente começa a entender e começa a desfrutar piamente dessas riquezas em Cristo. Entra em ação um princípio que o próprio Senhor Jesus pregou muitas vezes. Quanto mais perdoado, a quem mais se perdoa, mais ama. Na medida com que eu fui perdoado, eu amo. Então, se eu fui muito perdoado, eu amo muito. Ele, em algumas situações, demonstrou isso na prática até. É o caso da mulher que unge o seu pé com as lágrimas e seca com o cabelo. Ele chega a dizer isso. É verdade. Porque foi muito perdoado, muito amor. Então, e quanto a herdeiros, nós falamos, pelo menos nas duas lições passadas desse princípio. Se você ler Romanos 8, 17, você vai ver que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele fez tudo o que ele fez e ainda repartiu a fortuna com a gente. Então, essas riquezas da glória é a nossa herança. Isso é fantástico. Isso é de uma profundidade. Nós vamos falar dez lições e vamos estar falando desse mesmo tópico. Lá em 1 Coríntios 2, 9, diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para os que o amam. O amor está sempre no tópico do assunto. A gente sempre vai voltar nesse ponto. Verdade, verdade. Professor, nós vamos dar uma pequena paradinha aqui, num pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos só dar uma segurada. Nós vamos só num breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí que vamos concluir a lição, falar do capítulo 2 e 3 e vamos juntos aprender um pouco mais da pessoa de Jesus. Voltamos já já. Irmãos, estamos de volta com o programa Novo Avorecer. Esse é o seu programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar o ensejo e dizer que nós estamos também nas nossas mídias sociais. Nosso canal no YouTube, a DEC TV e também a nossa página no Instagram e no Facebook. Durante a semana nós temos feito as nossas transmissões online dos nossos cultos, dos estudos bíblicos e da nossa EBD, lição como essa que estamos estudando agora. E queremos convidar a nos seguir lá no nosso canal no YouTube. Deixe lá o seu comentário, a sua sugestão e faça esse programa ficar ainda melhor. Aqui o nosso abraço carinhoso a todos vocês que nos dão esse prestígio. Professor, nós vamos falar do segundo e terceiro capítulo, A Sobre Excelente Grandeza e Força do Poder Divino. Eu gostei desse texto aqui, A Sobre Excelente Grandeza, ou seja, uma grandeza que excede tudo, né? É super excelente. É muito bacana, né? Eu gostei disso. É algo que passa das medidas, né? É. Fora da, como diz o Otá, acima da média, né? Quem anda com Deus já há algum tempo já sabe que Deus age assim, né? Verdade. Você espera dele uma coisa, né? Numa certa proporção, aí sempre vem muito mais do que... Muito maior, muito maior. Então, é assim mesmo, é sempre excelente. Quando a gente falou acima da média, nós não podemos nem mensurar, falar assim, ah, Deus, não. Tem negócio de média com Deus, não. Deus é superior a tudo e todos. É. Essa linguagem média, isso é a coisa nossa, humana, né? Então, quando a gente fala da graça de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, nós estamos falando de uma coisa que não tem fim, que não tem limite, que não tem profundidade, não tem cumprimento, não tem altura, não tem largura, não tem espessura. É tudo em, vamos falar assim, na sua totalidade, né? Vamos lá. Ponto 1. A sobrescelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobrescelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobrescelente é traduzida do grego, o perbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, mejetos, grandeza, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. Olha, eu gosto disso aqui, professor, quando a gente fala, tem até um termo que o comentarista vem falando depois aqui, que é o dunamis, né? Que é traduzido por poder. Mas essas duas palavras aqui já é o suficiente para nós falarmos desse ponto, dessa sobrescelente grandeza do poder de Deus. Ou seja, é uma coisa extraordinária que supera tudo e que não tem nem comparação. Tem nada que se compara ao poder de Deus. Eu acho muito bacana esse subsídio linguístico, né? Trazer a fonte das palavras, né? Isso é muito bacana. Porque não é todo mundo que tem acesso ao grego bíblico, embora tenha aplicativos aí hoje, né? Mas alguém tem um pouco de dificuldade com isso. Então, trazer isso no comentário, eu acho que vale muito, né? E olha como que ilumina, né? A palavra aí, o pérbalo, né? Do jeito que ela está lá no texto, né? É hiperbalom, né? Hiperbalom. A gente lembra de figuras de linguagem como hipérbole. Exagera, né? É algo que é exagerado, né? É algo que é desproporcional. Ele supera, ele excede, ele transcende, né? Então, é muito maior do que aquilo que a gente lida de forma comum, né? Aquilo que está no âmbito da mediocridade, né? Que está no meio, na média, né? É verdade. Deus, ele transcende isso tudo aí, né? É verdade. Ele é exagerado nesse sentido, né? Nada se compara ao poder de Deus, né? Isso. E é exatamente essa conscientização que Paulo está levando os efés a entender. Só, vocês estão falando de um Deus aqui. Vocês conhecem uma Deus aqui no meio de vocês, que como diz o Salmo 115, né? Tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpa, tem ós, mas não vê, tem garganta, mas som nenhum sai da sua boca. Agora, eu estou apresentando um Deus a vocês, que é um Deus grande. Um Deus que fala, que vê, que toca, que apalpa, que anda, que tem sentimentos, que conversa, que fala, que dialoga, que escuta e por aí vai. A própria frase é exagerada. Sobre excelente grandeza de Deus, a frase é exagerada, né? Essa segunda, Meguetus, até lembra da saudade do Carlos Heleno, né? Porque é uma Pax Legómeno. É verdade. Eu também tenho saudade do Carlos Heleno. Ele é bom. Então, ela é grandeza, vastidão, né? Uma é exagero, né? É algo que extrapola, é algo que excede, e a outra é vasta, grande, né? Grandeza, vastidão. Então, olha só, né? Olha as proporções disso. Enorme, né? Uma grandeza exagerada, né? Uma vastidão transcendente. Isso tudo são combinações de palavras que dão uma ideia, mais ou menos, do que Deus está fazendo. E a gente olha para nós, seres humanos, a gente vê o tanto da nossa pequenez diante desse Deus tão grande. Isso é... Vamos falar assim, eu vou usar uma palavra para alguns, tá? Assustador. Assustador. É. Deus é... Essa extravagância de Deus assusta mesmo. Não é? É. E é para isso mesmo, né? Não é para menos. Vamos lá. Ponto 2. A força do poder divino. Se nós falamos, então, da dimensão desse poder, agora não falar do que ele é capaz de fazer, né? Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de três vocábulos gregos, concordes entre si. Primeira palavra, operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, isso que indica o poder inerente de Deus. Bom, quando a gente fala dessa força, dessa grandeza do poder de Deus, e dessa sobressalente grandeza, exatamente uma coisa exagerada, nós não conhecemos quase nada disso, né? Sobre esse agir, sobre esse poder de Deus. Mas, quando a gente olha para a criação, quando vê tudo que foi criado, e vê o que nós conhecemos hoje, a gente já imagina, assim, um pouquinho desse poder de Deus que foi revelado a nós. É, é força e poder, né? As duas palavrinhas ali. Sendo que a palavra força, ela tem um tom de intensidade, né? Então, é um poder intenso. Então, é, isso aí, é, a toda aquela grandeza extravagante que a gente já estava falando, ainda é somado isso aí, né? A força do poder divino, ela é, além de extravagante, né? Ela é intensa. Então, é, é por isso, talvez, que aquele povo lá no deserto teve tanto medo quando ouviu a voz de Deus, né? Não, Moisés, vai você lá no monte, conversa com ele e passa para a gente, porque a gente não quer ficar ouvindo, não. É muito assustador. É verdade. É, mas é impressionante que Moisés, quanto mais se achegou, né? Mais sede ele teve de se achegar mais, né? É verdade. Você vê lá, no final da jornada, né? Ele, não, eu quero ver, eu quero ver a tua face, eu quero ver como que o Senhor é, né? Ele não estava satisfeito com o que ele já tinha, né? Então, não era para trazer medo, né? Era para trazer confiança, né? Era para aumentar a fé, a confiança, e eles tiveram medo, né? O mesmo medo, talvez, que Adão teve, né? Quando percebeu que era pecador. Parece que quanto mais pecador, mais medo a gente tem de Deus, né? Quanto mais se achega, mais você quer chegar, né? E Deus não é para ter medo, né? A gente temor é totalmente diferente de medo. Medo é uma coisa assustadora. Temor, o temor não, o temor é respeito, é uma consideração, e por aí vai. Mas o medo não, o medo é uma coisa que distancia, que traz pavor, que traz, assim, um certo pânico. E Deus não quer se relacionar dessa forma. É o que você falou, definiu isso muito bem. Porque o temor, o temor, ele, em certa medida, ele pode te impor limites. Sim. O medo não, o medo te paralisa. Exato. Um dos efeitos do medo é paralisar a vítima, né? Aquele que, o medroso, o medroso, ou ele corre, ou ele fica paralisado. Então, é por isso que medo não é algo que cabe na presença de Deus, né? Talvez por isso seja uma das maiores recomendações da Bíblia, né? Não tenha medo, não temas, né? Pelo menos uma vez para cada dia está escrito isso aí. Trezentos e setenta e cinco vezes, né? Então, medo é uma coisa que não cabe. O verdadeiro amor lança fora o medo. Olha só. É verdade. Então, não é algo que cabe diante de Deus. Agora, o temor, o temor é até necessário para você chegar a Deus. O medo te distancia, ou faz você correr, ou faz você paralisar, né? O temor te aproxima, mas te aproxima com respeito. Eu vou fazer uma comparação aqui para a gente fechar isso aqui. Eu lembrei que agora, enquanto você estava falando aí, eu lembrei que quando menino eu morei muitos anos perto de uma subestação da Semig. Eu imaginava que esses transformadores, assim, na sua plena atividade, tanto é que tinha muros que cercavam e tudo mais. Isso nós estamos falando aqui de um bom tempo atrás, né? Hoje nem se aproxima. Mas na época, mesmo de longe, a gente aproximava, a gente escutava a zoeira daquele transformador. E o tanto que aquela energia, o tanto que aquela força, ela, em alguns momentos ela te puxava, em outros momentos ela te empurrava. De tão forte que é aquilo ali. Não é uma comparação, isso é uma comparação, assim, bem lógica, né? Mas o que eu estou falando em relação a esse poder de Deus, eu falo sobre isso aqui, se uma força gerada pela água, né? Se a força gerada pelo vento, pela natureza, ela tem essa capacidade. Agora imagina a força do poder de Deus, a força desse poder que emana de Deus em relação à humanidade. Pense nisso. E a gente não consegue compreender, né? A gente pode analisar, pode estudar, pode ir para a teologia e não alcança essa grandeza de Deus, né? É verdade, isso é só a vivência, né? A grandeza do poder dele. A gente vai viver uma vida aí de cem anos no máximo, cento e poucos, né? E vai querer conhecer muito mais de Deus e não vai ter conhecido nem um... Nem um milésimo, né? Mas é interessante quando a gente fala disso. Agora, professor, para a gente encerrar esse bloco aqui, esse tópico aqui, já quase que encerrando o nosso programa também, essa transmissão, a gente fala o seguinte, que olha a intenção de Paulo, numa riqueza de uma lição dessa aqui, mostrar para nós o tamanho desse Deus, da força desse Deus, da sobregrandeza, né? Dessa sobreexcelência da grandeza de Deus. Tudo vem do relacionamento, do conhecimento de Deus mesmo, né? E tem muita gente que não conhece o Deus do jeito que precisa conhecer e acaba tendo medo, né? É, por isso que o amor de muitos tem se esfriado, né? Pela falta de relacionamento com Deus. E parece que, voltando à lógica que a gente falava no começo, né? Parece que quanto mais você é atraído para perto de Deus, ao mesmo tempo, você é atraído para perto dos outros, né? Alguém que se aproxima de Deus, fatalmente vai se aproximar dos outros. Verdade. Não porque existe uma lógica um pouco esquisita, né? De que Deus está no outro, né? É uma lógica estranha, né? E até uma pregação aí do ecumenismo, né? Deus está em tudo, em todos e tal. Mas não é essa a ideia. A ideia é que Deus nos criou com esse sistema. Deus nos fez para isso, voltados para o outro. Nós somos seres gregários, né? A gente depende do outro para tudo, desde o nascimento. É verdade. Nascimento, pega um recém-nascido e deixa ele sozinho. Não vive... vive poucos dias. Então, a gente depende do outro, do nascimento até a nossa partida. Até para carregar, né? Então, a lógica era, com a vivência, a gente cada vez mais se aproximar dos outros. E parece que não é isso que acontece, né? Depois que o homem pecou, esse sentido de união, de estar junto, isso ficou bem deteriorado. Mas isso vai voltar daqui a pouco, né? Com a descida de Cristo e com o reino dele milenar. Isso vai dar uma amenizada até chegar a estatua de varão perfeito. Professor, nós estamos quase acabando a nossa lição. Nós temos poucos minutos aqui. Vamos falar aqui do capítulo 3º. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ponto 1. Cristo é a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dos mortos, Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Isso traz uma esperança tão grande para a gente. Quando a gente prega sobre a ressurreição, coisa que os saduceus não acreditavam, né? Mas se aconteceu com o próprio Jesus Cristo, o que não dizer que o poder de Deus vai repetir essa cena com os irmãos que já descansam no Senhor, no glorioso dia do Senhor, né? No dia do arrebatamento. E ele é a primícia nesse sentido de ressuscitar para nunca mais morrer. Não morreu. Teve profetas que depois de mortos ainda ressuscitaram alguém. Verdade. O próprio Senhor Jesus tem alguns testemunhos de ressurreição. Ele, quando o véu se rasgou e escureceu a terra, muitos levantaram dos túneis e começaram a pregar. Verdade. E foram vistos por muitos, né? Mas todos esses morreram depois. Verdade. Ele não. Ele ressuscitou para sempre. Para nunca mais morrer. E Deus o exaltou e fez assentar a sua destra, né? Nas regiões celestiais. É muito lindo quando a gente vê esse fato na Bíblia sobre o poder de Deus em Jesus, trazendo de volta a vida, né? O homem, nós estamos falando o corpo, que literalmente ele morreu, mas ao terceiro dia Deus ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Isso é um fato, assim, interessante de mostrar esse poder de Deus, essa graça de Deus em fazer isso e muito mais. Muito bom, né? Muito bom. E olha bem, professor, aí para a gente encerrar esse comentário, aconteceu dois fatos ainda. Além de Deus o ter ressuscitado dentre os mortos, cinquenta dias depois, né? Cristo foi recebido ao céu e ele foi elevado, ele está à direita de Deus, tá? E o nome dele foi exaltado de uma sobremaneira que Paulo mesmo, o escritor, fala, né? Que ao nome de Jesus, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Todo joelho, toda criatura, né? No céu, na terra, debaixo da terra, né? Parece que quando ele, aquela quenosis, né? Que nós falamos aí no trimestre passado, né? Parece que quando ele voltou, quando ele retornou aos céus, né? Onde Deus está, Deus deu aquilo de volta para ele. Mas é um homem agora, né? Que está lá no céu. É verdade. Parece que os próprios seres celestes, quando olham, né? Deve ter algum tipo de estranhamento, né? Tem um homem sentado lá, do lado do trono do pai, né? Então, além daquela, daquilo que ele abriu mão na quenosis retornar, né? Ele ainda tem esse nome que é elevado sobre todos os outros nomes, né? Glorioso, né? E sobre o qual todo joelho vai se dobrar um dia. Parece que é estranho a gente falar isso. Talvez os nossos ouvintes estão, assim, falando assim, peraí, um homem, sim, ele ressuscitou no mesmo corpo que morreu, porém num corpo glorificado. E está à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Não vamos esquecer disso, não. Parece muito estranho isso, sou de forma estranha. Mas é a Bíblia, é a verdade. Não tem como a gente fugir disso aqui, não. Se eu falar qualquer coisa contrária disso aqui, eu estou sendo uma herege. É, fatalmente, quando você separa, né, essas duas naturezas, você vai cair em alguma heresia, né? Que não pode, que não pode. Mas tem um homem sentado lá. Olha bem, professor, a nossa conclusão não está escrita assim. Isso é de uma valia tão grande, tão extraordinária, que quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a relacionar com Deus, nós vamos ver a grandeza desse Deus, assim, em partes menores, claro que eu estou falando parte menor, de compreensão menor nossa, não porque é por parte dele. É a nossa mente limitada em entender um Deus tão grande e com um poder tão ilimitado como esse. É, esse Deus é grandão, né? Grandão, chique, né? Chique demais, né? É, chique demais. Querido, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você pela companhia e, na próxima semana, falaremos da lição de número 5, se Deus nos permitir, e continuamos rogando aos irmãos que nos ajudem em oração para que possamos sair desse momento de pandemia aí o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus proteja a sua casa, a sua família, e vamos continuar nessa marcha triunfante de pregação da palavra de Deus. Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá! Legenda Adriana Zanotto